É isso aí galerinha, chegamos em saudades, mais um vídeo, toca aí, vai sair, um encontro de carro, um rebaixado, vamos ver se tem mais de carro antigo também né, um posto aí, dos amigos aí, é isso aí, cheguei, não gravei a viagem inteira, porque estava muito quente, no painel quis esquentar o meu aparelho, esse piazão aí do carro branco aí né, queria ser um palho isso aí cara, parece um tipo por trás né, depois eu vou ver filmar ele, está indo no evento também, saudades, saudades de voltar aqui, mas é isso aí galera, tive esses dias atrás, os pais aí é, acho que não faz nem um mês, faz nem um mês que eu estive aí, gravando vídeo né, de carro para baixar, estou no dia dos pais, é, no dia dos pais eu vim aí, e hoje de novo, vou deixar aqui para vir no dia das mães também, mas é isso aí né cara, saudades de cidade pequenininha, não é tão pequena né, mas, é quando chegou é, e agora vou conseguir falar, certinho, mais aqui cara, é top aqui não, solta cidade aqui é 10, saudades né galera, pouca essa setadinha aqui é galera! ropa essa reUmentos! Brumamam Vamos lá. 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 Vamos lá.